E aí gente, beleza? Nanta Bajara na Parada. Hoje vamos ensinar a como baixar e instalar o GTA Allian City. Vou botar aqui uma imagem para vocês verem. Esse GTA Allian City é massa até. Olha só como é que é. Vou botar aqui. O GTA Allian City, vocês podem perceber ali, vocês viram? É uma modificação do GTA San Andreas. Onde é com o CJ. É com o CJ no futuro. Vocês podem perceber? Esperar que eu carreguei a imagem. O CJ no futuro, com o ambiente todo diferente. Armas novas e tudo mais. O diferencial dele, gente, é que tu pode fazer missões e zerar o jogo. Diferente dos outros modos do GTA, nesse dá de zerar o jogo. Que é bem massa até. Os carros são bem estranhos, ó. São bem massas os carros, ó. Ó. Os carros são massas. Deve ter ponto aqui na missão. Bem da hora até. Eu até estava fazendo esse jogo no meu canal. Detonado dele. Só que na época eu não tinha microfone. Daí eu fiz umas missões não narradas. Mas vou mostrar pra vocês aqui, ó. Onde é verdade mesmo que eu fiz esse jogo. Só que na época eu não narrava. Pois eu não tinha microfone. No vídeo que é de nicho, 19 de julho. Dia 20 agora. Estou postando esse GTA. Pois muitos perguntaram do mod de GTA para fazer. Então aqui, ó. Grande. Grande. Tef. Grande Tef. Auro. Alien. City. Se você procurar no meu canal, ó. Vai aparecer os vídeos. Eu fiz 21 vídeos do. Do GTA. Alien City. As missões. Só que na época eu não narrava. Vou mostrar uma missão aqui pra vocês verem. Como é que é mais ou menos. Que o jogo é bom mesmo. É como se fosse um jogo modificado. É como se fosse um novo GTA. Pois parece até outro jogo. Pois tem missão pra fazer. Tu pode zerar o jogo. Esse mod eu recomendo vocês baixarem e jogar. E ainda mais, gente. Não precisa do GTA San Andreas pra tu jogar. É como se fosse outro GTA. Meu player não quer carregar, parece. Que merda. É, gente. Daí eu vou fazer esse GTA narrado desde o começo. Pois não narrado era mal até. Vamos ver se vai carregar aqui. Pois em vídeo vocês vão ver como é que é mais ou menos. Só que não quer ir porque. Na descrição eu vou deixar um pouco a história do jogo. Como é que. Abrei tão pouco. Ó. Ele carregou já. Ó. Como é que é mais ou menos. Ó. Ó. Seria tipo outro. Seria tipo outro GTA mod diferente. De vez de ser o San Andreas. É um. GTA também diferente. É um GTA novo. Vamos dizer. Nem parece que é o mod do GTA San Andreas. Ele não precisa do San Andreas pra jogar esse jogo. O único ponto negativo dele, gente. Que o jogo é em russo. Pois foi feito por uns russos que fizeram o jogo. Mas olha como tá massa, ó. Olha só. Tá muito massa o jogo. Recomendo vocês jogarem. Bom. Vamos então. Vamos lá no link baixar o jogo. Sai daqui, né. Vocês viram um pouco como é que é. Daí eu vou. Deixar o link pra baixar na descrição. Óbvio. Aqui é a capa do vídeo. Que eu fiz. Como baixar e instalar o GTA Alien City. Não precisa do. Lembrando, gente. Não precisa do. GTA San Andreas pra jogar. Bom. Aqui ó. Copie esse link que tá na descrição. Que eu vou deixar pra vocês. Daí vocês vão. Ó. Aqui na URL. Colem ele. E dêem um enter. Deve aparecer esse site aqui ó. GTA Maps. Tá tudo em russo ó. Mas. Clique aqui no verde ó. Pra baixar. Daí clicando aqui ó. O jogo vai começar a baixar. Daí vai aparecer ó. Abrir GTA Andreas Alien City. Excel. Daí tem o GTA o nome do jogo ó. GTA Andreas Alien City. 512 MB. É um jogo completo. Debote em download. Pra baixar. Vai começar a baixar ó. Daí esperem baixar tudo. Pra instalar. Eu já tenho o jogo. Então. Vou mostrar aqui como é que se instala. Fechar aqui óbvio. E vamos jogar. Vamos instalar agora. Eu gravei ele no CD. Ó. Então. Dá de boa. Vai gravar em CD. Enquanto tu baixar o ícone. Vai ficar assim ó. Dê dois cliques nele. Vai fi. Dê dois cliques nele ó. Aqui vai estar em polonês ou russo. Sei lá que idioma é esse. Bota a certa pra baixo. Instala em inglês. English. Dá um ok. Ó. GTA Maps.net. Vai começar a baixar o. Quer dizer. Vai começar a instalar o. Instalar o. Anderius. Bota em neste. Aqui. Se tu quiser ler um pouco. Saber quem criou o jogo ó. Tá tudo em russo. Mas adivinha algumas coisas. Tipo ó. O autor que criou do projeto. Modelagem. Veículos. Os caras que fizeram. Daí depois aperta em neste. Aqui onde tu quer instalar. Eu vou instalar no disco C. Arquivo de programas. Rockstar GTA San Andreas. Quem quiser outro ó. Bota em browser. Escolhe o diretório. Depois dá o neste. Aqui. GTA Auto Anderius. Aqui. Deu um. Neste. Isso aqui onde tu. Vai ficar o ícone. Vou botar em neste. Aqui normal. Aqui é para marcar um. Criar um ícone desktop. Tipo esse daqui ó. Daí aperta neste. Agora. Manda instalar. Ó. Espera o setup. Chegar aqui a barra. Final. E vamos esperar né. Vamos ver se vai ou não vai. Tu 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 tu. Tu tu tu. Tu tu tu. Tu tu tu. Ó. Tá começando a instalar o jogo ó. Eu não vou pausar o vídeo. Pois. Na hora da instalação. Sempre pode dar um problema. Sei lá. E eu não tenho pressa. A pressa de vocês. Instalar de boas o jogo. O jogo. O jogo tem 500 megabytes ó. Até é bom mostrar a instalação ó. Porque é só como é que fica a massa ó. Isso aí são os cenários do jogo ó. Deniska e co-presentes Anderios. Alien Express. Isso aqui é uma parte cenário do jogo véi. Ó como é que é massa o jogo ó. Muito doora o jogo. Isso aí tem umas missões aí ó. Tu pode fazer. Tem o metrô. É um GTA San Andreas reformulado gente. Nem parece GTA San Andreas. Mas não é. É GTA Lancer. Nem parece que é um mod cara. Parece que a Rockstar fez um jogo totalmente diferente. É muito massa esse jogo. Pelas missões que eu fiz. Deu pra ver que o jogo é massa. Só que o problema é que o jogo é russo. Foi feito por um grupo russo. Mas esse jogo é massa. E também gente. Esse jogo é The Wiz Bagarai. Tem missão que é foda pra cacete véi. Tem missão que eu fiz no vídeo. Eu levei acho que foi dois dias pra fazer a missão. Pois. É muito difícil. Perdi até com o mod. Perdi até com o cheat do jogo. Pois é. Difícil pra caralho. Mas eu vou fazer esse jogo detonado. Espero que vocês gostem. Quer dizer. Eu vou refazer ele narrado. Pois. Eu fiz não narrado. E agora eu vou fazer narrado ele. Eu fiz o Fast City History do Play 2. A galera gostou do detonado. E eu estou fazendo o Fast City History agora. Eu fiz com câmera. As outras partes. A 32 e diante eu fiz com câmera digital mesmo. Daí por isso essa imagem não ficou tão boa. Pois. Minha placa de captura. Não pegou. Estragou ela. Daí eu estou fazendo com. Com a câmera digital mesmo. Eu comprei uma Easy Cap. Mas o meu PC não reconheceu. Daí quer saber uma coisa. Vai com câmera digital mesmo. Vem mais. Daí vou gravar com câmera digital. Que é mais fácil. Daí depois. Ela vai fazer esse GTA Alien City. Vamos ver né. Daí espero que vocês gostem desse detonado. Eu vou refazer ele narrado. Pois. Narrado bem mais. E a galera gosta mais de eu fazendo jogos narrado. Do que não narrado. E esse jogo aí quase ninguém conhece. Então. Eu vou ensinar como se instalar ele. Baixar o instalar que eu estou fazendo agora. Para a galera também jogar né. Eu vou ver se eu acho mais. As modificações dos GTAs. Para mostrar aí para vocês. E ensinar vocês. Baixar está lá. Vai com alguém aí. Quer ver meus vídeos. Quer fazer esse jogo detonado. E não conhece. Deve ver link na descrição aí. Deve ver link na descrição. E. Joga gente. E joguem. Recomendo. Na tabajara recomendado. Aí são cenários ó. Bem massa. Tem algumas referências aos outros GTAs. Cara velho. O cara que fez esse mod. Está de parabéns. Poderia fazer mais modos de GTA. Para zerar jogos né. Fazer sei lá. Outros GTAs com missões. Pois eu prefiro fazer. Jogar mod de GTA. Que tenha missão. Diferente. Tendência. Nesse. Nesse. Pois é mais massa. Outros aí. Não. Muito legal não. Mod para carro. Essas coisas. Mandar para acionagem. Eu quero mod. Que tenha. Que tenha fases. Para zerar. Missões. Que nem. Eu queria saber. Se vocês também. Conhece alguns. Se vocês conhecerem gente. Me mandem aí. Me manda um link. Para eu baixar. E jogar. Eu vou falar de vocês. Nos vídeos. Até agora. Só conheço esse. E o Long Night. Long Night. É de zumbi. E eu vou. Fazer também. Como baixar. E instalar. O GTA Long Night. Eu espero que vocês gostem também. É bem de boa. Instalar bem rapidinho gente. A gente levou uns 10 minutos. Por aí. Ou 5. Na videoaula. Vou mostrar tudo. Não. Vai ser pausadamente. Nada. Por isso a videoaula. Vai ficar um pouco grande. Mas. Quem vê até o final. Vai entender. Como é que se instalar. E como jogar um pouquinho. Depois da instalação. Eu vou. Eu vou. Mostrar um pouco do jogo. Testando o jogo. Eu to gravando. Com o Catasia Studio. Daí por isso. Quando eu estiver jogando. Vai ficar. Vai ficar. Fiscando. A tela. Bom. Completo. O GTA. Foi instalado completo. Daí. Pode clicar aqui. Para direto no jogo. Ou finish. Vou botar em finish. O jogo foi instalado. O jogo foi instalado de boa. GTA ó. Alien City. Bem curtinho até. Ainda tem espaço sobrando ó. Deu quase 1 GB praticamente. E meu HD tem. 100 GB. 100 GB. Tem 100 GB. Meu HD. Tô vendo que o camarada. Para comprar um HD de 500 GB. Bem mais né. Para botar mais jogos. Mas vamos que importa. Dei dois cliques no Alien City ó. E agora vamos jogar um pouco. Só para mostrar para vocês. Como é que é mais ou menos. Como é que é mais ou menos. Melhor para entrar. Espera aí. O jogo não quer pegar velho. Sacanagem. Encontrou um problema. Que merda. Espera aí. Vou botar propriedades. Vou botar aqui né. Compatibilidade. Windows. Por aí. Algum Windows aqui. Deixa eu ver. Windows 95. Vou aplicar. Vamos ver se vai. Era para estar aí pegando velho. Vamos ver aqui. Mas é isso. Era para ter pegado. Deve ser algum problema no meu PC. Que dê alguma coisa aqui. Não quer entrar por quê. Ok. Bom gente. Eu vou instalar de novo. Esperem aí um pouquinho. Nos vemos daqui a pouco. Vamos ver se vai pegar. Bom gente. Instalei o jogo agora em polonês. Ou russo. Vamos ver se vai pegar. Se não pegar eu acho que é culpa do meu PC mesmo. Porque está com algum problema. Legal. Vamos aqui para ver se vai né. É algum problema aqui. Eu acho. Posso ter algum problema aqui. É gente. Acho que é meu PC mesmo. Espero que vocês não deem problema aí. Não sei porque eu não quero pegar. Mas era para ter pegado. Era para ter pegado gente. Era para ter pegado gente. Não precisava de jogar esse jogo. Se tem algum erro aí. Vocês me falem. Que eu vou tentar ajudar vocês. Ou mesmo aqui. E tem que ver. Porque está dando erro. Não era para dar erro. O PC não quer entrar no jogo. Que merda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Executar a solução tal. Daqui. Deixa eu ver a tal. Beleza. Vamos ver se deixando assim vai pegar ou não. Por que não quer pegar essa aqui gente. Que merda. Está dando aquele erro. E vamosвер pria. Maigar e bordo dá. Que merda gente, era pra ter pegado, mas não foi, mas aí vai pegar de boa, desceu alguma falha no meu PC, algum erro do DLL, talvez, mas depois de vocês é melhor que o meu, então aí vai rodar, se pegou aí gente, me falem aí nos comentários se rodou, se não pegou também me falem pra saber, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, não sei qual vai ser, é isso aí, tudo de bom pra vocês e falou, tchau tchau. Tchau. Tchau.